Caralho, Caô Caô gostosa Gostosa desse jeito? Mentira Foi mal de respeito Não deveria usar a palavra gostosa, deveria usar esbelta Não ser um cara de respeitoso Mas eu sou gostosa, né? Fazer o que? O que? Eu sou gostosa, né? Fazer o que? Ih, porra nenhuma, duvido Deixa eu ver então se é Caô, foi muito direto, muito direto Tem que ser mais tranquilo Você é de onde? Você tá cantando em você Caô, eu sou do Rio Gosta de um garioca, coisa boa Cara, eu tava no Rio em julho Em julho? Qual parte? É perto, é perto Vem fazer o que? Só curtir férias, trabalhar? Não, curtir, né? Conhecer o Rio e tal Coisa boa, gostou não? Gostei, eu moraria em casa Coisa boa, coisa boa, eu que moraria Nunca fui em Santa Catarina não, é meu sonho ir É onde fica Floripa, né? Não sei muita geografia não É, eu moro em Floripa Então já foi no Rio Por que que todo caralho é o que é safado? Ah, coisa da vivência, né? Eu não sei, não sei explicar Já é de criação já Tu Como é que se fala? Porra, mané Tô esquecendo as coisas que eu vou falar Que porra é essa? Tô ficando maluco Oh, tu tá nervoso com a minha presença, né? Não, nervoso nada Tô tranquilo aqui, ó Não, amor de Deus Nem me mexa, pô Nada, nada Eu adoro uma sulista Sulistas todas lindas Nunca fui Nunca Tipo, eu queria ir pro sul justamente só por causa disso, tá ligado? Quero ir no P12 Pegar umas Umas gordinhas, tá ligado? Ah, por que gordinha? Eu não sou gordinha, eu sou magra Ah, não É Pode ser também, o que tiver vindo Só que eu vou ter que pegar duas ao mesmo tempo Pra somar o peso Então você prefere gordinha? Não, eu prefiro o que tiver vindo Só específico Qual que é a sua preferência? Ah, no momento é você Tá ligado? Não, tá Mas se não tivesse eu Qual que é o seu tipo de mulher? Ah, tá É Deixa eu ver Porra É Posso ser sincero? Tem que ser sincero Mas não precisa me agradar Tá É lá Na casa dos 45 Tá ligado? Depois da menopausa Por que do lado de velha? Não sei, não sei Acho que é mais ali pelo Pelo clima ali de tu falar Ah, vamos transar E elas falarem Vamos Tá ligado? Sem palhaçada Parceiro Passou de 45 anos Está divorciada É sexo na certa Tá ligado? Aprende, aprende Tu que é jovem É, daí tiram A dentadura, né E pronto Que é perfeito É, justamente Aquele famoso Boquete molhadinho Aham E você Tu tá misteriosa assim Por que? Tu não fica à vontade Em mostrar o rosto Ou prefere manter o anonimato? Não Talvez uma intenção Seja outra Ih, intenção outra Que intenção? Não foi Tá muito curioso Ih Curioso Tu vem com esse papo De intenção aí Nem falou nada Tava aí toda recatada Do nada Vem com esse papo De intenção Bom, eu tô disposto A qualquer coisa Hoje eu tô livre, beleza? É sexta-feira Tô em casa Não, mas você gosta de coroas Eu tenho 20 anos Não posso Não faço o tipo Que coroa Não, não Olha só Eu acabei de mudar de ideia Ok? Eu prefiro Mais de 20 anos Esse bagulho de menopausa Aí é paia E não dá nem pra ter filho Tu quer ter filho Quero, quero Fazer um nenenzinho A gente pode treinar A gente pode treinar Fazer um nenenzinho A gente pode tentar Fazer um filho Sem a intenção de tê-lo, né? Aham Só pela sacanagem Não, só pelo treinamento Justamente Então Tu demora mais A se soltar assim Ou tu já tá Mais com o coração aberto? Eu não tô Demorando A se soltar não Eu sou bem solta Eu só tô agindo Como tu tá agindo Hum Sei Tu tá levando tudo Na brincadeira Eu tô levando Na brincadeira também Brincadeira nada Porque tu parece ser fake Por isso que eu tô Gastando a onda, tá ligado? Se tu desse um indício De que era mais verdadeirazinha Assim, pá Aí como? Eu até confiava Mas tá me parecendo Muito fake Tu tá parecendo Não sei Não sei explicar Parece um cara gostosinho Usando boas E um cabelo grande E um filtrozinho De voz Tá ligado? E aí, acertei? Não sei Dódi que acertou Mano, nenhuma mina Mexe no cabelo assim Eu acho É? Como é que mexe no cabelo? Pela minha experiência Assim, ó É? As safadas As safadas mexem assim Tá ligado? Tô ligada É E a tua voz também Tá meio diferenciada Parece que tá usando Um filtrozinho Assim, experiência Vivência de internet Pai é rato Pra tu enganar Pra tu enganar o pai aqui Tem que ser muito brabo Tá ligado? É, vai que eu sou um homem Com bojo Com peruca Então vou te fazer Uma pergunta aqui Que independente do gênero Vai servir Pode ser? Ah, qualquer Posso fazer qualquer pergunta? Pode Tem certeza? Pode Então Mostra essa cozinha pra mim Mostra O que você está fazendo? Ai Nada Ih E por essa Tchau Boa noite Ih, qual foi garota? Ô Tá aqui ainda? Óbvio Tô esperando o meu cusinho Eu não vou mostrar meu cus pra você Caralho Tá, só a tete esquerda e tal O mamilo O peito Eu não sei como é que eu posso dizer Cara, tu acabou de me chamar de homem Caraca E aí? Você acabou de me chamar de muitas coisas Na tua cabeça, né? Porque eu não tô Não falei nada É, não falou nada Mas tu pensou, né? Uma moça Muito gente boa Que isso? Que isso? Pelo amor de Deus Que surpresa Que surpresa Que eu encontrei aqui Tudo ótimo O que 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 tá acontecendo aqui? Me explica Que eu não tô entendendo Calma, deixa eu sentar direito aqui O que que O que que tá acontecendo aqui? Valeu, valeu Tamo junto Eu amei tudo o que está acontecendo aqui agora Essa é a englobação Nosso trisal Amei Estou amando Eu também amei Então, mas me explica O que que tá acontecendo aqui? Estamos no Home TV pós-sexo Ou pré-sexo? Pós-sexo Pós-sexo Ah, que coisa boa Então É bom que eu já tava cansado Não queria mais Não tô contando mais transar, tá ligado? Então Vou passar esse sexozinho a três aqui E aí? O que que traz vocês aqui agora? Depois De sexo violento Ah, me pularam Filha da puta Essa placa Tem que tá pra essa placa, mano DJ Ana É das minhas É das minhas É das minhas É das minhas Um beijo na sua tabuca gostosa Ô, Delícia Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vou tirar esse teu piso Na base da marra Tira Qual foi? Qual foi? Qual as minhas respondem isso? Eu não sei o que fazer não Fico nervoso Fico nervoso Fico nervoso Eita Ah, é? Tu quer ser direto então? Vai rolar sacanagem aqui então, né? É isso então Putaria que tu quer, né? Tranquilo então Vou mostrar Vou botar o culpa fora, hein? Acabei de raspar Tô com a bunda lisinha Tô com a bunda lisinha Vê se tu aguenta Duvido que tu aguenta, filho Sacanagem Sacanagem Ah, vai ser engraçado, hein? Ih, porra de engraçado Não queria ser engraçado não Queria ser sexo Consegui? Consegui Não Merda Merda Caralho Você poderia dizer um espaço assim Que eu preciso Que eu preciso tomar Para deixar uma mulher excitada Aqui nesse aplicativo Que eu não tô conseguindo Tem que chegar devagar? Tem que chegar devagar? É, eu acho que é, né? Não, não sei Acho que tipo Se você chegar lá Fica feito que você chega As pessoas se interessam Ficar querendo falar de você É porque, pô Como toda hora passa a alma Chega uma hora Que eu não tenho mais paciência, tá ligado? Aí eu tenho que chegar falando Quer ver a minha pica? Porque tem umas que as coisas direto Sua ou não, tá ligado? É? É, mas Mano, direto aí tem uns caras Que como tem cara mostrando o pau aí Tem mina também que sai mostrando o peito aí, mano Vem, que que é isso? Aí Eu conversei com três minas Que trabalhavam num hotel aqui Faz um mês atrás, tá ligado? E ela era um garoto de programa Do motel lá Aí mostraram aí os bagulho de sacanagem Tem gente que não liga não, mano Se eu fosse Olha só Eu acho um desrespeito Tu ter dois peitaços E guardar os dois só pra você Tá ligado? Tem Se eu fosse mina Um dia Se eu fosse mina não Não, eu posso ter peitos, né? E um dia eu vou colocar E vou mostrar pra todo mundo Não vai ter essa palhaçada, não Vou, vou colocar dois Eita Mas tu quer Quantos ML? Tu acha que vai ficar bom? Os quatrocentos? Acho que vai ficar bom Acho que vai ficar Parar, já falei pra parar com isso Tá bom, tá bom, tá bom Pode continuar fingindo aí Que você não Tá bom, tá bom, tá bom Vou deixar, vai lá Vai ficar vontade aí Faz o que tu quiser Nossa, que vontade É mais Sou mais do nada Tu é de onde? Sou do nada Tu é de onde? Sou do Rio A gente até acabou Isso aqui já Aham, por que? Tu também fala igual caroca Acabou de lançar Uma porra dessa Não falo nada Olha só O que eu ajeito Foi um prazer te conhecer Foi um prazer te conhecer E tô indo embora, beleza? Um beijo Pra você Milha da puta Sem mais que era sacanagem Sem mais que era sacanagem Tá começando a ficar de ex Meio tudo aí Dá um sorrisão O cara me... Otário E aí, trouxa? Otário do caralho Que trouxa Tu tem o fone rosa? Vai se fuder, Bucalão Cara, você foi... Todo mundo te odeia, porra Caralho, não, não Tu tem ideia de isso? Tu tem ideia de isso? Olha esses piercings E esse argolinho no nariz Tu tem problemas com o papai? Mano, você... Tu tem ideia de isso? Fala Pega a visão disso Pega a visão disso Esses dias Calma aí Cara, eu tava tipo Eu fiquei uns quatro dias Sem cagar Tá ligado? Quatro dias Aí Eu comecei a entrar numa onda Assim Que eu pensei que Pô Mano, tô quatro dias sem cagar E eu como pra caralho Então eu pensei que Tipo, mano Acumulou muito cocô Aí eu pensei assim Mano, de duas ou uma Eu tô fudido Vou ter que ir no médico Por quê? Ou o cara vai ter que abrir o meu cu Assim E ir cutucando com uma pinça Pra tirar a merda Porque acumulou muita merda Porque, moleque Sério, né? O pau correto Mano, eu pensei Que se eu cagasse Meu cu ia estourar Eu pensei Mano, tem muita merda Então se eu cagar Vai ser um cocô gigante Vai me arrombar Eu tava fazendo força Eu não tava saindo Tava doendo muito Então eu pensei Porra Agora deve ter muito cocô Então deve ser um bagulho desse tamanho Meu cu é desse Então não tá saindo mais Ou o cara vai ter que cutucar com a pinça Até sair Tá ligado? E tirando de pouco em pouco o cocô Ou sei lá, mano Vou ter que fazer muita força E vou arrombar meu cu Só que No final das contas Era só onda Esse bagulho não existe não Tu pode ficar até Mais de duas semanas sem cagar Sabia? Dá, dá pra ficar Eu não sabia dessa parada não O bagulho insano, né não? Mídia Conseguiu fazer o cocô? Consegui Era só Tava doidão, tá ligado? Imaginando Tinha chegado numa festa Tinha bebido um pouquinho Tava meio retardado Mas enfim Boa noite Boa noite Boa noite E aí, como você se chama? Laura Laura, prazer Você é de onde? De Porto Alegre Porto Alegre, já imaginei já Filha da puta Tem cara de solista mesmo Vixe, graça É E aí, o que que te traz aqui, cara? Nessa hora? Não consegue dormir Então a gente não consegue dormir Deze e quantos anos? Tem dezesseis Porra Tá bom, tá bom Mas dá só pra gastar um, hein Sei, eu vou te contar uma piada aqui Muito boa Muito boa Olha lá, sulista Essa aqui, do sul Sabia que os pombos morrem durante o sexo? Por que? Porque o último que eu meti o pau morreu Quando eu me prenais com seus braços Ele me fala tudo bem Eu vejo a vida em rosas Ele me diz Desmondos amores Desmondos todos os dias E isso me faz algo Tchau, tchau.